E aí, ser humanos, meu nome é Marlon Klein e eu vou apresentar para vocês o meu clima da TBS para surfar nas ondas aqui do Brasil. Essa é uma 5.7 modelo kart, versátil para qualquer condição até 1 metro, larguinha com bump, abeta round splash. A outra é uma 5.4 ferro de passar, voltada para aéreos, duas canaletas no deck para auxiliar os greves com a opção de usar até 5 quilhas. Agora confira as imagens começando pela 5.7. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.